E agora falando de Natal, várias lojas já estão apostando alto nos enfeites, tudo para chamar a atenção dos clientes e para deixar tudo no clima para a data mais aguardada do ano. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, as vitrines das lojas já começaram a ganhar cores para a data. Nesta loja no centro da cidade, tudo foi feito com um toque especial, segundo a empresária. Pois é, então nós procuramos caprichar na decoração. Esse ano nós trouxemos uma decoração voltada para a origem das bolas de Natal, que são as maçãs. As maçãs que originaram a bola de Natal. Então nós fizemos essa mistura de maçã com umas bolinhas, sem perder o glamour do Natal. E com isso a gente pretende encantar os nossos clientes. Nós estamos caprichando na decoração, a loja vai ficar linda. Então a nossa intenção é essa, é fazer com que o cliente entre aqui e se sinta realmente no clima de Natal. A nossa intenção é essa. Vale a pena então investir em enfeitar a loja? Com certeza, né? Natal é Natal. Vale a pena você decorar para o cliente ter aquele espírito de Natal não só em casa, não só nas ruas, mas também quando ele entra no ambiente para comprar o seu presente, ele quer sentir aquele clima, né? E para que o cliente também possa ser tocado pelo espírito natalino. Isso é bem legal. Na data do Natal, vale de tudo para não sair perdendo para a concorrência. Por isso, Patrícia preparou, além dos enfeites, kits prontos para presentes. É assim, ano passado as pessoas procuraram muitos kits prontos. Então esse ano nós vamos, o cliente pode vir aqui preparar o kit, mas a gente resolveu também trazer alguns kits prontos, mas com motivos bem natalinos, que remetam bastante ao Natal. Então nós temos bastante variedade de kits prontos já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto